Ó! Que barata grande é essa, compadre? Meu compadre, ali tem uma baratona gigante! Que barata! Que barata! Eu tô meio de barata! Mas ela correu, ela é grandona! Eu também tenho medo de barata, ô chefe! Hummm! Corrubora, ligeiro, correu, meu compadre! Ah, compadre! Peguei a gemela do negócio aí, minha comadre! É uma barata, compadre! Que barata, minha comadre! Isso aqui é meu robôzinho de ali pra casa, rapaz! Um robô? Meu robôzinho de ali pra casa! Ele passa pano na casa enquanto eu durmo, rapaz! Hummm! Rapaz, vê esse povo que tem que ter maldito e tá amarrado! Rapaz, mas você... Hummm! Ih, aqui é, Bruno, ó! Oi, ó! Tá mó legal! Você pisou em cima dele, minha comadre! Vai me pagar! Se de manter lá, ó! O que pode valer? Deixa eu ver no fogo! Rapaz, a bicha velha te manchou mesmo! Ó, quarto de manterra! Deixa eu ver se tá funcionando ainda! E aí numou, ela quer que lua brata! Vamos brincar! Meu Deus! Ele faz suave e tem que ter tudo pra você! Di الاست 여러